DJ Toninho Valeu parceiro Luiz Muito boa noite a todos A todos aqui em São Miguel do Guamá Apresentando o ataque sonoro Jipe Salve hoje aqui Mais uma vez o maestro Toninho Pra tocar nessa aparelhase maravilhosa Uma porrada de som É o DJ Toninho que vai É o DJ Toninho que vai tocar O canal de todos os ritmos Canal Rodrigo Saudade Inscreva-se e fique atualizado Bora começar sim Como é que é? Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo dormido Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Tá liberado pra dançar! Eu e você já tava inscrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Obrigado nosso parceiro Escobar Nosso empresário E a sua esposa como sempre fazendo aquele convite E a gente chega aqui pra tocar Pra tocar no coração aqui da galera Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo dormido Nossa patroa Raquel, tamo junto Seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem e tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava inscrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Pois a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz fala, estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico por favor Que não me odeie e não me abandone Porque forte não sou Rose Soares A voz mais romântica do Brasil Me diz que vai embora Porque não aguenta mais Essa amarga solidão Que já não sou romântica como eu era Antes de te conquistar Que esqueci dos pequenos detalhes Que fez você se apaixonar E no calor do momento eu falei Ao sair fecha a porta Mas a verdade é que eu não sou tão forte Quanto eu pensava Minha voz fala, estou tremendo de medo Sem você não sou nada Se for embora morrerei em vida Se for embora morrerei em vida Meu mundo se acabará Será impossível existir sem você Sem teu amor nessa casa Arrependida de todos os meus erros Te suplico por favor E não me odeie e não me abandones Porque forte não sou Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho E não me odeie e não me abandones Café de na cama Fazendo carinhão Falando te amo DJ Toninho Valença Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Se eu abraço a minha amiga Cris Direto a mencionar de Belém Hoje aqui em São Miguel do Guabá E claro Tá curtindo aqui com a gente O Ataque Sonoro Gip Salto Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Ou dá uma chance Pra esse amor que já é seu Só você não percebeu DJ Toninho Pesado demais É o VF apaixonado Inato Sãoferinho Bora se apaixonar Alô Carlinho Imagina sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Desde na cama Fazendo carinho Falando te amo E as emoções aqui Na Associação do Marisal Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor Já pensou Gip Salto Só falta eu Só falta eu Perdi aí Toninho Vou dar uma chance Desse amor que já é seu Só você não percebeu Que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Cibernet Telecom A melhor internet do Pará E tá mandando Esse olhinho Por quê Não vê que eu tenho Por isso Meu status Tá valendo o quê Cê quer por meu namoro Em risco Já teve a sua oportunidade Não aproveitou Vacilou Não vingou Nosso amor DJ Torinho Agora tá pensando Que é só dizer Vem cá que eu vou Como é que é? Cê quer ver eu trair meu bem E Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem, igual ela só uma, igual você tem cem E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso, meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro em risco, já teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor, agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem, Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem, Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem cem Cê quer ver eu trair meu bem, Nanani nem vem DJ Tuninho Mixando pra você dançar Sucesso em todo Brasil É aqui no Jeep Sound Jeep Sound Você foi só você Mas me entreguei demais Não vivo de sonhos Não vivo de passado E ser é tudo o que eu preciso Quero tê-lo aqui perto O New Attack Sonoro chegou Eu vou resistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais DJ Tuninho Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo Mas não vá Não vivo de passado Olha, parceiro de Ituíra também com a gente Não vivo de passado E ser é tudo o que eu preciso Alô, Silvia Quero tê-la Olha como em cima a carroça é festa Essa galera que mora aqui no coração do Maestro Já curtindo Já curtindo Já curtindo aqui E o New Attack Sonoro Eu me entreguei demais Alô, Júnior Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo Mas não vá Gumbels Brothers Sucesso em todo o Brasil Você marcou em mim Você marcou em mim Não vivo de sonhos Não vivo de passado E ser é tudo o que eu preciso Quero tê-la aqui Perto de mim Eu não vou desistir de nós dois Eu me entreguei demais Eu me entreguei demais Você marcou meu destino Você marcou tudo em mim Olha, faça tudo Mas não vá Rael Vidros Estrada da Providência Passagem Deus Proverá Anamindeu a Pará Jipe Jipe Sound Cadê o fogo Porque tanta pressa É melhor aproveitar Antes que você pega Você não tem muito o que fazer Tem poucas horas Antes do dia acabar É pra dançar Você não sabe quando está certo Você tem que entender Que amores Olha, Simone Fica porque lá fora Agora vai Já registrando tudo No seu status Quando perseverar Agora sou Miguel Seu tempo vai chegar Devagar você está indo bem O que você vai ser Quando você crescer Embora seja tão romântico Não tenha medo de amar É tão ruim a vida Que você leva Mas presta atenção No que eu vou te falar Você está tão adiantado E com esse erro Você vai pagar Jipe Sound Seus segredos Vem me revelar Quero compreender Porque você quer mais Sonhar Nem todos sonhos Se realiza Minha amiga Socorro Lá de Salinas Está aqui passeando Aqui o seu Miguel Ela disse Soninho Não poderia ficar de fora Nessa festão Alô, Socorro E a comitiva De Santa Luzia DJ Torino Manda as balas Você não sabe Quando está certo Você tem que entender Que a voz vem E vai ou ser Fica porque lá fora Agora vai chover Quando perseverar E vai dançando E vai dançando Seus segredos Vem me revelar Quero compreender Porque você quer mais Sonhar Nem todos sonhos Se realizarão DJ Michel também já na área É o Max da Mídia E claro o Apolo Olha o retorno aí É o ataque sonoro Garoto Você me amou Uniu ataque sonoro Foram todos os planos Que a gente fez Eu acreditei 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 Bora pra cima aqui Agora vem dizer Que não me ama mais E os planos Você me lembra Agora o que eu faço Com o seu amor Eu quero ir Eu quero ir Com você Não me deixe aqui Sem o seu amor Por favor Fica Me perdoa Se um dia Eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Então fica Então fica Então fica Alô DJ Toninho É com você Lohane Araújo Lohane Araújo Olha aí o Melonzinho Aquele São Miguel Nosso parceiro Furazinho Ele já tá aqui Com a gente Curtindo aqui Eu acreditei Acreditei Futuro vereador Né Agora vem dizer Bonequinha É muito cabo É muito cabo Me perdoa Se um dia Eu errei Eu quero ir Quero ir Com você Olha meu parceiro Magrão Também já por aqui Aí Magrão Um abraço pra você Sabe quando a gente Terminar um relacionamento Me senti Lá de mim Já passei Por isso Olha o povo Já de montão Chegando junto A noite Sabadão Sábado Aleluia Só começando aqui Alô DJ Luiz Então bate o bora Não é aí Luiz Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga Minha saudade DJ Toninho Eu tento Mas não Acha alguém Aí Paulinho Só acha amor Incompatível E aí Maestro Calma 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 Minha amiga Vera Também Aquele abraço Junho trouxa A gente sabe Que nunca Foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar Ainda não é tarde Eu em paz Tô indo te buscar DJ Toninho Já tocando aqui Eu já borrei batons Pela cidade Mas nada paga Minha saudade Eu tenho Ai amor Mas não Acha alguém O nível E aí Só acha amor Incompatível E aí Balde Foi balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Eu já sabe Que você mora Aqui no coração Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca Foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa A cara de pau Mas deu saudade Olha aí De mano Um abraço aí A família Cunha Tá em peso aqui Aí o Dino A Cátia Cleide Jacira Natália Lima Obrigado pela presença Viu Bosque Burger Na Avenida Rômulo Maiorana Com a Lomas Bairro do Marco E vai dançar E vai dançando assim Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo Pega leve Coletor de ideia Já foi o terceiro Meu amigo Meu parceiro Jay Edson Amigo de longas datas Família Tupinabá Família Guerreirão Mesmo que não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas quando Alô Jay Edson O vaqueiro Pra sofrer E aí Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa Maestro Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha Uniu ataque sonório DJ Toninho O especialista E músicas Chorei, na vaquejada Sucesso Eric Lange Tarciso Da cordão Gipsão Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo O letro de ideia Já foi o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá de bebo Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo Que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mentinela Oh, vaqueiro Pra sofrer Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha Amor Eu chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou A nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha Amor Hora exata No momento errado Quando o coração Já tava totalmente Congelado Você chegou Tão de repente Com seu jeito Atraente Conquistando Seu espaço Em 24 horas Não saia Do meu pensamento O que era pra ser Só um logo Assim Um momento Já faz tempo Que estou Vindo Viciado Nesse sentimento Ah, eu sou Damado Num beijo Seu Nunca achei Um que se encaixasse Com o meu No final A cama Foi o que mais Me empreendeu Ah, eu sou Louquinho Pelo seu amor Combinação exata Que o destino Reservou O que era São os amassos Olha bem O que rolou O passatempo Comigo Olha meu parceiro Cleiton Também com a gente Ele é Primeira-dama Já encendo E derramando Muito gelo Aqui na associação Cursinos E o Maestro Lino Já detonou Não saia Do meu pensamento O que era Pra ser Só um logo Um lacinho Um momento Já faz tempo Que estou Vivendo Viciado Nesse Sentimento Ah, sou Damado Num beijo Seu Nunca achei Um que se encaixasse Com o meu E o clima Lá na cama Foi o que mais Me empreendeu Ah, eu sou Louquinho Pelo seu amor Combinação exata Que o destino Reservou Que era São os amassos Olha a velha E o passatempo Pra me dormir Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos Pelo chão E uma lágrima rolar Não pude evitar Aqui é o maestro DJ Toninho Eu queria tanto Que você me entendesse Um pouco mais E voltasse Atrás Por isso Escrevi Esta Canção E aquele brega lá Chegando Vai Eu fiz Eu fiz Pra poder Te falar Aí Roberto Palavras Que toquem Seu Coração Grande Edson Meu parceiro Eu curo Sem saber Aonde Estás Uma palavra Esse seu jeito De amar Querida Mary Eu queria Tanto Que você Me entendesse Um pouco Mais E voltasse Atrás Por isso Escrevi Esta Canção E a gente avisa Toda galera De São Miguel do Guarulá Zip Salde Já confirmado Na Tradicional Bigão Das quadrilhas Aguarde Aqui São Miguel Viu Zip Salde Completão Pra você Te procuro Sem saber Aonde Estás Grito Por seu nome Sem parar Sem saber Onde Vou Te amo E peço Pra voltar Pelo Nosso Amor Rei da água Varejo E atacado Representante De água mineral Em todo Pará Amor Da minha Vida Eu te amo Tanto Jipe Como te Fala Palavras Não vão Poder Te dizer O quanto É tão gostoso Te amar Viver Sem Teu Amor DJ Coninho É bom poder beijar Amor Teu corpo Todo Vendo prazer No teu olhar Sentir teu coração Batendo forte Quando Quando A gente Começa a se amar Viver Sem teu Amor Toninho 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 Ela tá aqui Ela tá aqui com a gente Valeu Ruti Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar Do que amar você É DJ Toninho Aqui no Jipe Salte Já detonando o jeito que o povo gosta sim Toninho Pelo nosso amor Vou até o infinito Nada é mais bonito Do que amar você Pelo nosso amor Meu amigo Fabinho Esse é considerado Esqueça o quanto Porte eu chorei Por você chorei Embora o pai Eu não me abandonar As noites de solidão Que passei Esperando em vão ver você chegar Vamos lá, filho Vai embora daqui Pau na máquina Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão longo Que a gente viveu DJ Toninho Então você vai ficar Toninho Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça do meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão longo Que a gente viveu E tão cedo acabou Produtora WS Produtora WS O meu coração Tão triste Minha amiga Rosimene Tá aqui com a gente Olá, Rosimene Foi você Como é que é? Olha o povão chegando Perdoa meu coração As emoções hoje aqui São Miguel Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo É o fim Oh, meu amor Me entenda Rapaz, meu amigo Bob Velha guarda Sem você Oh, na época Paraíso tropical Essa música lá Olá, amigo Tá aqui com a gente Aí, Bob Seja bem-vindo aqui, viu? Vem nos dois Tamo junto, vai Tamo junto Em nome do amor Que me peço assim E aí? Vem pra mim Sheep Sound Perdoa meu coração Ele não quer solidão Por isso perdoa pra mim Sem ele eu não vivo É o fim Aqui é o maestro DJ Toninho Já tentando aquele som Paidega pra você Alô, seu Miguel Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual Teu jamais Jeep Sound Não encontrar Não conseguir Jeep Sound Longe de você Olha a porrada de sonho Eu vou te dar carinho Amor e muito mais Olha a barba, Miguel Olha a barba Tico só Meu amor É só você Meu bem Aí, Escobar Eu sei amar Médio grave Médio grave Amor e muito mais Aí, Alô Só o final Te esquecer Meu bem Eu te amei Eu te amei Eu me entreguei Eu me entreguei Tu sabes que eu preciso Do teu amor Amor igual Teu jamais Vou encontrar Não conseguirei ficar Bora, bonequinho Aquela Coca-Cola Bora ver Eu vou te dar carinho Alô, Edson Amor e muito mais Prefiro estar contigo só Meu amor É só você Meu bem A gente abraça o nosso parceiro Polho O grande organizador Festão das Quadrilhas Amor E já confirmado Gip Sound, viu? Alô, sou Miguel do Guamá É só você Meu bem Coloque logo nessa agenda aí, Gip Sound Todo completão O Festão das Quadrilhas O seu amor Ao seu amor Eu, eu amo você Amor, eu não consigo Amor, eu não consigo Te esquecer, meu bem Eu te amei Eu te amei Amor, eu não vou permitir Mais uma decepção É desse jeito As almas Desse amor Bora menina Ela dá valor Não me leve a mal Não quero me envolver A fantasia não deve Gip Sound Não vou permitir Toninho 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 Não vou permitir O fim Não quero um amor Assim Não vou permitir Bota pra cima, meu DJ Canal Rodrigo Saudade O frigo saudade Bora, Gip Bora, Gip Bora, Gip Olha, Toninho Pra aqui com a gente O Henrique do Posto A primeira dama Tá aqui com a gente Hoje curtindo o Gip Olha pra cima Pode ficar à vontade aqui, viu Maestro Maestro O fim, o fim, não quero um amor assim, não vou permitir, o fim, não quero um amor assim, não vou permitir, o fim do sonho. O melhor sistema de áudio profissional da região. Chip Sound. Alô, conveniência do Cowboy Shoppe 86. DJ Toninho, o povo gosta. Você nunca leva a sério, eu também já não espero, muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero, bem melhor assim. É pra dançar, vai, pra galera recordar, aquelas músicas que marcaram. Você nunca leva a sério, eu também já não espero, muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero. Eu já sei que não te quero, seu amor não é sincero. Meu amor, meu coração, tem guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me amar. Ahá, sem magular, quem vê cara não é sincero. Meu coração, meu coração, tem guardado muito amor pra dar, a pessoa certa que me amar. Ahá, sem magular, quem vê cara não vê o coração. Nosso amor não passa de uma ilusão, de nós dois. Quando eu te vi beijando, uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúme. DJ Toninho, o homem é bom. Essa mulher beijando, me amou por ele, me deixa doida, sem jeito e chorando. Se você ficar com ela, eu vou embora, eu vou embora, chorando, sozinha. Se você ficar com ela, eu vou embora, triste, pra sempre. Quando eu te vi beijando, uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúme. Quando eu te vi beijando, uma mulher bonita, eu fiquei louca, fiquei com ciúme. Ai, amor, eu te amo por ele, me deixa doida, sem jeito e chorando. É pra dançar! Se você ficar com ela, eu vou embora, chorando, sozinha. Se você ficar com ela, eu vou embora, triste, pra sempre. Vamos nessa, de Tito Ninho! O amor é a coisa mais linda do mundo, sem ciúmes, não existe amor, pra poder dizer, eu te amo, eu te amo. Eu conheci um garotinho, DJ Gordinho. É um gatinho lá da escola, ele olhou pra mim sorrindo, e parecia me dar voz. O maestro. No segundo, eu vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. O maestro. Não quer dizer que a vida é minha mamadeira, fui pra mamãe, eu vou pegar que jeito. Pra quem ficou cupido, o meu coração agora está perdido. Pra quem ficou cupido, o meu coração agora está perdido. Pra quem ficou cupido, o meu coração agora está perdido. Eu conheci um garotinho, é um gatinho lá da escola, ele olhou pra mim sorrindo, e parecia me dar bola. No segundo, eu vi que estava apaixonada, não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada, para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira, vou tentar com a minha mãe, eu vou ficar que jeito. Canal Rodrigo Saudade. Rodrigo Saudade. DJ Toninho. O talento está no ar. A vida não tinha sentido algum para servir. Olha, peraí. De repente surgiu em minha frente você. Vem amiga Rosinha, um beijo pra você. E a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante. Mas eu posso testar com você todo instante. Ele dá valor. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Mano michel, pegar o retorno dele lá. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que apareceu na minha vida. Eu pego a bola. Eita, São Miguel do Guababa O Niu Ataque Sonoro É pra dançar desse jeito aqui Você fez tudo o que podia que você acreditou Em todas as promessas de amor Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou Agora Michel Mano Paulo pegar o retorno, vai Tira o chapéu pro Chip Saúde Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você Alô Silvio O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho amigo Desde que ela é melhor pra você Sonhei que ela estava morando em um cabaré Que me dizia bem alto Não sou mais sua mulher Foi como um punhal me ferindo Sem saber que eu estava dormindo E quando acordei ela estava ao meu lado sorrindo Foi como um punhal me ferindo Sem saber que eu estava dormindo E quando acordei ela estava ao meu lado sorrindo E ela me abraçou Uou, uou, uou e se entregou E o sonho maluco que eu tive E o amor apagou E essa programação tem um total apoio O Ismael Teixeira Aí o grupo Barrigão Atacarejo Barrigão Alimentos Dando total apoio aqui na programação Pai d'Égua Sonhei que ela estava morando em um cabaré Eu deixei ela lá em casa Que me dizia bem alto Que me dizia bem alto Que me dizia bem alto Não sou mais sua mulher Ai, Franci Foi como um punhal me ferindo Sem saber que eu estava dormindo E quando acordei ela estava ao meu lado sorrindo Foi como um punhal me ferindo Sem saber que eu estava dormindo E quando acordei ela estava ao meu lado sorrindo E ela me abraçou Uou, uou e se entregou Colamos de um lado pro outro fazendo amor E ela me abraçou E ela me abraçou Uou, uou e se entregou Rapaz, isso aqui já tem de detueira Uniu ataque sonoro Não foi por acaso Que a gente se encontrou Não aconteceu Não aconteceu Simplesmente o nosso Um abraço aí o meu parceiro Rony Raifai Já estava escuro Juntamente com a Jusa Lá no livro Aí o parceiro Salsicha Alô, Dini Mesmo antes da Essa galera já detonando muito gelo aqui no Jip Saldi Você sem querer Por mim esperava E eu sem saber DJ Torino DJ Torino Por você procurava O destino sabe O que vai acontecer Você nasceu pra mim Eu pra você Nosso amor não é Um simples caso O povo gosta O povo gosta Gente se ama Pra valer O nosso encontro Antes foi premeditado Você nasceu Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Você nasceu pra mim Eu pra você DJ Torino 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 O destino sabe o que vai acontecer. Você nasceu pra mim, eu pra você. Nosso amor não é um simples caso ou acaso. A gente se ama pra valer. O nosso encontro antes foi premeditado. Você nasceu pra mim, eu pra você.